Música Estamos de volta com o segundo bloco do programa TV Câmara Recebe Hoje tendo a presença do padre Luiz Henrique da Igreja Matriz de São Pedro Nós estamos falando sobre a live solidária que acontece neste domingo, dia 15, a partir das 13 horas E você pode dar os seus lances, acompanhar pelas redes sociais da paróquia Então é só ficar atento ali, as redes sociais, Youtube, Facebook, acompanhar essa transmissão Tem vários prêmios bem bacanas aí, violão, camisa, camiseta autografada do Palmeiras, do Corinthians, chapéu, enfim Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a live Mas antes, ponto aqui, está me lembrando que a gente precisa falar de algo recente aqui da Igreja Matriz de São Pedro Que eu acho que está sendo um marco, a retomada do sino, né? Dernival, que está assoprando aqui no ouvido para a gente, pergunta do sino, pergunta do sino Então, gostaria que o padre falasse, né? Agora o sino... a igreja já é um símbolo, como eu falei no primeiro bloco, né? É o principal cartão postal de Tupã E agora a gente tem a badalada do sino A volta, né? Depois de vários anos Então, foi uma alegria isso, porque quando eu cheguei Eu sabia que a igreja tinha um sino, mas não estava tocando Isso me incomodou um pouco Porque a igreja é uma referência, como você disse, um sinal para a cidade, um cartão postal E o sino... nós temos dois sinos lá, né? E o sino não estava tocando, né? E aí surgiu a ideia de fazer a restauração dele, a automatização dele E aí algumas pessoas se juntaram para angariar os fundos, né? Para pagar essa automação, esse restauro do sino E aí, com a graça de Deus, a ajuda dessas pessoas, a gente conseguiu Então, o sino agora está tocando, né? A gente recebeu muitas mensagens De pessoas lembrando, assim, a infância Pessoas felizes Nossa, padre, olha que legal, né? Muito bom ouvir o sino, tocar novamente Que o sino nos lembra um sinal, né? Nos lembra de Deus Nos lembra e nos convida a oração Ao longo do dia, a gente lembrar de Deus Então, o sino começa a tocar ali, batendo, né? A batida do martelo, marcando as horas, a partir das oito da manhã Para não incomodar ninguém ao redor Apesar que a igreja ali não tem ninguém tão próximo assim Então, ele bate de hora em hora, né? Contando as horas até as sete da noite E, antes das missas, também ele toca três vezes, né? Aí, badala, né? Como de costume E também, ao meio-dia e às seis da tarde Por ser esses horários cheios, né? Para lembrar que chegamos à metade do dia Lembrarmos de Deus E também às seis horas, como é tradição Lembrar da oração da Ave Maria, né? Mas também lembrar de Deus nessas seis horas, né? Chegando, iniciando a noite, né? O tempo já mais do recolhimento Descanso em casa Então, são esses dois momentos, assim, importantes ao longo do dia Que o sino quer marcar, assim, na cidade também Para que todo mundo lembrar Não, é meio-dia, é seis da tarde, né? Lembrar, tocou o sino Eu pensar em Deus, né? Então, esse é o sinal, né? Esse é o propósito, então É o propósito E chamar a oração, né? Quando toca antes das missas Porque, às vezes, a pessoa está lá em casa E toca quarta-feira Bom, é sete horas, é a hora da missa Dá tempo de se arrumar ainda e ir para a missa Domingo, sábado, né? Então, o sino está aí para ser esse sinal, né? E como o próprio padre citou Muitas pessoas gostaram, né? Elogiaram essa volta aí Porque trouxe lembranças, né? De momentos aí Sim É bacana isso, né? Momentos marcantes Seja um velório Que tem lá Abadalada de velório Seja Uma procissão Uma festa de padroeiro, né? Uma solenidade Então, tudo isso a gente agora Pode utilizar, né? Para ser esse sinal mesmo Que estava faltando Então, eu quero aproveitar E agradecer cada um que ajudou, né? São algumas pessoas que ajudaram Então, agradeço eles Que nos ajudaram Que colaboraram Porque se não fossem eles Essas pessoas A gente não estaria com o sino Tocando novamente Padre, como é que foi a questão, né? Eu até citei no encerramento Do primeiro bloco A questão da pandemia, né? A gente viu os recursos de mídia Sendo utilizados pelas igrejas E como é que foi esse período De adaptação Do ambiente, vamos dizer Presencial Passar por virtual, né? E agora Também a gente tem A retomada, né? Com os casos sendo Os casos diminuindo A vacinação avançando A gente vê É uma retomada Dos fiéis também, né? Agora nas missas presenciais Sim Então, eu cheguei aqui No meio da pandemia, né? Uma transferência Que todos nós estávamos Assim, com receio De ser transferido Em meio à pandemia Porque É tudo muito difícil, né? Você sai de uma cidade Que você conhece todo mundo Chega em outra paróquia Que você não conhece ninguém E aí E no momento Que aí fica até Difícil você fazer visita Na casa dos fiéis, né? Você não pode aproximar Você não conhece as pessoas Devido à máscara Então tem que ter Um conhecimento agora E depois começar a conhecer Todo mundo de novo Sem máscara Porque fica diferente, né? Às vezes você imagina Uma pessoa E ela é totalmente diferente Então Isso Foi algo muito Complicado Então chegar Numa cidade Numa paróquia Que você não conhece ninguém Em meio a uma pandemia Grande, né? Então em que a gente Não pode visitar as pessoas Em que a gente Não pode estar perto Então isso foi um grande desafio Mas penso que Através das mídias sociais A gente conseguiu chegar A vários lugares, né? As famílias Que Em casa puderam rezar Ainda podem, é claro É E agora com a retomada, né? Mais pessoas podendo participar Tomando todos os cuidados É claro Então a gente Está aguardando, né? As pessoas Graças a Deus Nossa igreja já Melhorou muito De quando eu cheguei Quando eu cheguei Tinha poucas pessoas Então Eu estava acostumado Onde eu estava Que era a igreja cheia, né? Aí eu chego Mesmo na pandemia Assim, nos limites, né? Eu chego aqui Não era assim Então, mas graças a Deus Agora já retomou As pessoas já estão voltando, né? Tomando todos os cuidados A gente convida as pessoas A voltarem devagar, né? Se você se sente seguro A voltar Por quê? Porque a gente toma todos os cuidados A igreja é grande, né? Tem espaço para todo mundo Distanciamento Todos de máscara Então não há problema Nesse sentido, né? Eu convido aqueles ainda Que estão em casa Se quiserem participar Sejam bem-vindos A nossa igreja tem essa Vantagem, né? De ser grande Então Temos lá Espaço Para Acolher bem as pessoas, né? Então a gente tem várias missas também Nas capelas, né? Então isso também tem nos ajudado Mas foi um grande desafio A questão da mídia, né? Das redes sociais Onde a gente teve que ir Ao encontro das pessoas Através do celular Através das câmeras de transmissão Do Facebook Do YouTube A gente Eu já vinha fazendo Já vinha fazendo isso lá na paróquia Antes mesmo da pandemia A gente já transmitia Então já foi mais fácil Não sentimos tanto Mas há lugares que foi mais difícil mesmo Introduzir isso E a transmissão continua mesmo Com a missa presencial Sim Mesmo com as missas presenciais Nós continuamos com as transmissões De todas as missas na matriz Seja de quarta-feira às sete e meia da noite Sábado às sete e meia Domingo às nove da manhã Domingo às dezenove horas Então a gente continua Transmitindo todas as missas As atividades na igreja Também de maneira remota Assim online Mesmo sendo presencial E mais pra frente também Com esse retorno, né? Irão voltar aí o grupo de oração Além das missas, né? Grupo de oração Terço dos homens Assim Algumas atividades presenciais A vida da igreja É uma vida em comunidade, né? Né, padre? Então, assim O senhor está citando Essas reuniões, né? Encontros, né? De oração e tal Porque é o momento Que tem que ter a comunhão Entre os fiéis, né? Sim Então a gente vive em comunidade, né? Ninguém é cristão sozinho, assim, né? Tem a nossa individualidade Mas sempre junto, né? Em comunidade Então, o bispo Nós somos subordinados ao bispo Então, mesmo que abra algo, né? Libere algo A gente sempre tem que esperar Uma resposta dele, né? Uma orientação dele Pra que a gente possa também Seguir os planos aí do governo De acordo com o que a igreja nos pede Então, semana que vem Vamos ter uma reunião Para a retomada também De algumas atividades Até hoje o bispo só liberou as missas, né? Porque o padre está presente E o padre estando presente Ele consegue controlar as pessoas No sentido de não se abraçarem No sentido de se distanciarem Ter o distanciamento Então o bispo pensa assim Se o padre está presente As pessoas vão respeitar os protocolos De maneira mais fácil Agora, se o padre não está presente Há uma... Pode ser que haja um relaxamento Então, o bispo Ele foi muito cauteloso nesse sentido Então agora, com esta nova norma aí Do governo de estado Em que pode ter a presença de 100% Tomando os cuidados, é claro Então o bispo vai fazer uma reunião Semana que vem Inclusive até aqui em Tupã Para com o conselho de leigos também De pastoral da diocese Eles tomaram a decisão Vamos voltar agora com esse grupo Com esse movimento, com o terço Com o grupo de oração, sim ou não E aí ele vai elaborar um texto Uma circular que a gente diz Que é enviada para toda a diocese Com as novas orientações para a gente Tá certo Então, estamos caminhando aí Para o fim do programa Eu gostaria de que o senhor reforçasse A questão da Live Solidária Nesse domingo E fizesse o convite Para a população participar Uma forma de ajudar A Igreja Matriz São Pedro Recentemente ela passou por essa reforma Ficou uma igreja muito bonita Sim Acho que uma das Vou puxar a sardinha para Tupã Uma das igrejas mais bonitas Do estado de São Paulo Que dirá do Brasil, pode ser Até a gente pode chamar Então teve toda uma preocupação Com a arte sacra dentro Então a igreja precisa Dar ajuda Como a gente falou A igreja é comunidade E ela só se desenvolve Se tiver a participação efetiva Dos membros Isso mesmo Então é uma igreja grande Então ela tem 1.600 metros Mais ou menos quadrados De construção Então é necessário Um custo grande Assim para manter Então por isso Que a gente precisa dessa ajuda Então a gente está restaurando também Alguns pontos da igreja Que devido ao tempo Também vai precisando de reparo Então nesse momento lá O Zé está dando Um cuidado maior Na igreja interna Então também a gente está pensando aí A higienização dos ar-condicionados Porque daqui a pouco Vem um calor bem forte Então a gente tem pensado tudo isso Nós trocamos todas as lâmpadas De dentro da igreja Colocando uma lâmpada mais eficiente E também mais econômica Nós levamos a secretaria Agora a estar dentro da igreja A igreja tem ficado aberta Todos os dias Inclusive sábados, domingos, feriados A igreja está aberta Para acolher a todos também E temos que fazer alguns reparos Como foi dito aqui Por isso a gente tem que fazer Essa live solidária E também outros eventos Fizemos já feijoada Fizemos também a galinhada O bolinho de São Pedro E agradeço toda a população Porque todas as vezes Que nós fizemos alguma atividade Aqui na igreja Todas as vezes Que a gente fez alguma promoção Sempre as pessoas nos ajudaram A população aqui de Tupã Ela é muito solidária É muito prestativa Está sempre disponível a ajudar Não só a igreja Mas também as entidades Que eu percebo O empenho das pessoas Em fazer o bem Então agradeço de coração Todos que têm ajudado A nossa paróquia Que é a Matriz São Pedro E conto com a colaboração De vocês nesse domingo A partir das 13 horas Então você pode Nós vamos fazer ali No centro de convivência Às vezes trazer a sua oferta ali Sua ajuda Seu lance Pelo telefone Também vai ter lá O Pix da paróquia O número da conta Para quem quiser fazer Uma doação De fora A pessoa de fora também Que quiser colaborar conosco Então eu agradeço demais A oportunidade de estar aqui E conto com a presença de vocês Participando lá De maneira online Enviando para os seus amigos Compartilhando nas redes sociais A nossa live solidária No próximo domingo Dia 15 A partir das 13 horas Então eu conto com a colaboração De todos E mais uma vez Muito obrigado Pela oportunidade de estar aqui A gente que agradece Padre Parabéns pela iniciativa A gente deseja sucesso E a gente espera Que numa próxima oportunidade Esteja anunciando O resultado O bom resultado Dessa live Em prol da Igreja Matriz São Pedro E também Os eventos futuros Parabéns Deus abençoe E eu ia pedir uma mensagem Para quem está nos assistindo Uma mensagem Sempre é bom Uma mensagem De fé e esperança Que o senhor deixasse Para a comunidade Tupã Pois é Então eu agradeço De mais a oportunidade E deixo aqui O meu abraço A minha oração Para todos vocês Que a gente possa Unir forças Para fazer o bem Que a gente possa lembrar Que a nossa confiança Está em Deus Se a gente colocar Deus na frente Tudo vai caminhar bem A gente colocar Deus na frente Nós vamos conseguir Vencer as dificuldades da vida Superar os problemas Nós somos limitados Nós somos falhos Mas com a graça de Deus A gente consegue ir além Então não desista Dos seus sonhos Sonhe Cresça cada dia mais Mas sempre colocando Deus na frente Da sua vida Da sua família E também Se você está aí Nos dias de tomar A sua vacina Tome sua vacina Se cuide A segunda dose É muito importante Para a eficácia Da vacina Porque só assim A gente daqui a pouco Vai ter a nossa População toda imunizada E com certeza Livre desse mal Que tanto nos atrapalhou E tirou tantas vidas Destruiu tantas famílias Então vamos vencer Essa Covid Vamos vencer Essa pandemia Mas vamos se cuidar Direitinho Evitar aglomeração Usar álcool em gel Distanciamento Tudo aquilo que a gente já sabe Mas não custa lembrar Vamos aguentar mais um pouquinho Para que logo Toda essa tempestade passe E que Deus seja o centro Da nossa vida Cada dia mais Obrigado Padre Obrigado mesmo A gente também agradece Você de casa Que sempre acompanha A programação da TV Câmara Que é um canal A serviço da população Que é um canal A gente também agradece 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 A gente agradece Obrigado.